Vamos lá galera, então boas-vindas a mais um gameplay de gada sem telha, vou cortar o comecinho A gente já começou abrindo o Nicol Bolas, eu tava mutada, mas é isso aí A gente vai ter que ir atrás de algum fixing pra que não se encastar, né? Não é uma cartinha trivial, mas é absurdamente poderoso, né? Então vamos lá Monerell, valeu pelo follow, boas-vindas, Angrat, excelente Monerell é um dos melhores Plantswalker comum Tem um Even Eternal também, mas eu ainda pego Angraff acima Tem um Azotep River, Profeta Se as pessoas me surpressem em áudio, né? Ai, pior que eu vou ter que lembrar de cortar depois o vídeo, é um saco Mas vamos lá, vai dar bom Vamos de Angraff Isso aqui é o melhor comum da edição, tá? A gente não viu nenhuma até agora, tipo em dois drafts eu não vi nenhuma cópia disso Vamos pegar Angraff Angraff é duas pretas, né? Roda melhor com Nicol Bolas Aqui eu vou de River Eu quero ter o máximo de carta preta possível, isso aqui é um Drop 2 Premium Vambora Ai, olha só Será que o papo é pegar Paradise Druid? E jogar de... E jogar de... Talvez um deck que vai jogar melhor com Nicol Bolas é Golgari, né? Curioso Drop 3 Sais, um corpo melhor como dedição desde War, sim Foi em War que essa moda aí começou Tipo, eu não quero isso aqui Não ligo tanto pra nenhuma das cartas azul também Tem o Carnes Se a gente por acaso ver um, né? Acho que dá pra roletar essa estátua aqui Bihimo foi uma carta bem legal, assim, comparado com os padrões de hoje, né? Tipo, hoje em dia, só que nunca jogaria mais nessa edição bem razoável Mas é, vamos de Globinho E eles... E eles... Não tem nada que dizer O que eu quero dizer É o final do meu tempo Hum... Essa carta é insana, mas é bem específica Hum... É a Profeta que é uma drop 2 também E tem um Geodo O Geodo ajuda com Nicol Bolas também Mas o nosso Geodo é tão ruim Eu acho que vou pegar a Profeta Tem um mundo que a gente nem joga de verde Eu não vi mais carta verde depois dessa... Interessante depois dessa druida, né? Falta de verde é que é muito raso Honor Ok Tem esse drop 2 que é bem medíocre Tipo, abaixo do replacement level Às vezes você tem que usar Mas o nosso Honor é quente demais Eu quero ter o mais de carta preta possível Mas enfim... A pior das hipóteses é até para descartar o Nicol Bolas quando não tiver como castar E depois trazer de volta com o Age of Fallen Na hora que tiver Será que o Nicol Bolas ainda está bugando o jogo em português? Vocês lembram dessa história aí? E aí Zirou, Tainan, tudo bem? Chuchu, melhor draft Concordo Nossa, é muito bom E aí Professor Exausto Boa tarde Ah, eu gosto de Explosão Cegante Eu acho que o Centauro no 3 é bem razoável também Para esses decks Verdes Assim, essa carta é ok Ela é bem usável Mas também não é absurda assim Então entre ela e o Centauro Eu já tenho um Honor e um Profeta Eu acho que vou na Explosão Não sei se o negócio de verde vai rolar ou não Porque realmente não parece aberto Vamos ver o que vem na roleta Então vamos lá O que a gente tem até agora Angrafe Bolas Roletamos um drop 2 vermelho Ah, ok Druida vai para o lado Aí a gente vai esplachar o azul agora Pegar um globo Talvez achar também umas Gateway Plaza Estou já forçando o B ou Esper Ah, mas Eu só monto Eu só monto O B, B, R e o R só Eu ignoro as cartas verdes e brancas Eu acho que é o melhor eu se fazer mesmo, viu? Na real Aí Esper Tipo, aí depende de ter uns time wipe da vida, né? Se eu time wipe Ter ferinho ou ketra Eu até vejo, mas Só jogar de Grixis Não é à toa que tipo É a edição do Nicol Bolas, né? É para você jogar de Grixis mesmo Ok Será que isso aqui vai ser interessante se o meu plano for tipo enrolar até eu conseguir fazer Nicol Bolas? Acho que ainda vou pegar o drop 2 Que NFT Sendo Aí Chalet ou Cortezza pretos Nossa, amava o Jogadinho Todos olha o carne fala que a gente não coletou a estátua né mas o carne é bem útil assim surpreendentemente pegar os artefatos do side tipo pegar o globo da guilda do side se eu posso achar outro achar mais cópias é uma boa carta tem um spark harvest aqui também tem um reaper tem os caídos também interessante mas é vamos de carne o grande criador é legal você desce pega alguma coisa ele já sobe se protege agora eu quero bastante a estátua e eu quero um geodo também prismita até o valentão de ferro é usável na moral mesmo tipo o que é isso aqui nossa eu tinha esquecido que essa carta existia com certeza meu pique aqui como vocês lembram do deck disso com o bicho lá que dava explore nossa como isso aqui quebrava as mirror de esper também pô essa carta é animal nossa como é de red horde vamos embora era muito legal nossa eu adorava jogar com essa carta juramento de caia humm conjurada de hugin versus ajudar os caídos não sério o standard de guerra da centelha ali m20 foi meu favorito de todos que eu já joguei era o standard que começava em xalã antiga e até m20 melhor de todos mesmo eu tenho saudade eu tô entre a conjurada e ajudar os caídos ajudar os caídos é é bom eu quero ter uma copa ainda mais com coisa mas agora eu tenho a recursão do comand também eu vou vou pegar conjurada humm opa brutality ok vamos limpar a mesa agora eu quero mais amaz o angrafe faz amaz honor faz amaz river faz amaz é precisa de mais mana fixin ainda mais para puxar com carne podemos artefatos toa of the invasion o que que faz essa arte é animal isso é bem forte mas eu acho que aqui o pique é profeta ai farol nossa farol é incrível com bolas também né e agora farol tou profeta tou é bem quente com brutalidade também nossa que pique difícil vou pegar o farol talvez eu esteja me enganando aqui de novo profeta versus tou tou aqui a gente tem um overseer também aqui eu acho que vou pegar tou eu tenho quatro drop dois é isso aqui é bem importante eu tenho interação de mão e tal e ainda é mais amaz para melhorar a brutalidade não sei se só que é tão deck de explosão cegante assim tipo essa carta nunca é ruim mas a sede de sorim ouça que farol piora um tanto a brutalidade e a sede de sorim né nossa agora eu queria muito ter pego aquela mana rock lá drop dois versus um cinco life link onde é melhor que o agressor goblin né deixar do lado esses aqui eu acho que o globo também na real eu acho que é fantástico eu acho que se for um nossa e uma o que que eu tenho para sacrificar o lozotep preço da invasão honor posso ter a fichinha aqui eu quero qualquer cemitério né nossa vamos pegar esse parque harvest um jurado é um drop dois pô estamos roletando eletromante ciclope você que tem pouca mágica né tenho seis pô acho que vai dar para usar bem essa carta aqui ah um hipopótamo uh ilhar que o javali arrasador eu acho que isso aqui nem é tão bom assim aqui tipo a remoção vai fazer mais coisas por mim tem um obnixlis também que é bom em deck agressivo não é o tipo de carta que eu quero aqui o raivoso este balde é premium é que eu quero o raivoso ou a crueldade eu peguei a crueldade eu tenho muito pouca interação minhas remoção até aqui é a sede de sorim e brutalidade que só mata coisa pequena mas eletromante não vai matar nada muito grande também tem unicol bolas né mas é acho que eu preciso pegar a crueldade mesmo tendo uma anti-sinergia com o comande mas eu tenho que ter bastante interação para sobreviver tipo nesse ponto aqui opa capataz capataz um ogro da torre do mantigo eu até usaria se roletar cada drop 2 bom que eu pego é um agressor goble a menos que eu tenho que usar aqui eu tenho 4 drop 2 bom já eu quero ter um 5-6 aqui eu tenho que matar qualquer coisa a colheita e a crueldade nicobola é difícil de castar eu ainda preciso de mais artefato para o carne também um só é muito pouco o roteferinho myrone aqui é vizir é outra coisa de amar tem um globo também se a gente roleta esse globo ou a praça eu queria hein mas vizir parece bem interessante aqui me dá tempo para protege legal os planetes walker é bom com brutalidade mas eu acho que eu preciso de mais mana fixe tipo esse globo hum o que que é isso aqui esses planetes multicoloridos hum aqui é pyrohélice versus river hum river farol age age the fallen com 3 planetes walker já parece interessante nossa 7 criaturas isso é foda hum o que que é isso hum blá 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 assim eu posso usar mais criaturas é que vai ser bem osso botar 2 farol no deck que tol um artefatinho aqui isso aqui roleta não é possível isso aqui mais alguém abriu carne sabe geodo versus segundo eletromante ai que dureza acho que esse geodo roleta mas pro eletromante vai ser muito bom aqui com 8 mágicas ae geodo prismita o que é onde tava isso aí nossa ah tava dentro tá só lia lá fora é é entendi geodo pro side pro carnoso prismitinha não ia ser ruim também nossa lembra que eu falei que isso aqui é premium e voltou então o grudo da torreta pro side todo legal de drop 2 aqui 1,2,3,4,5,6 então não preciso usar os bichos 2,2 paia eu tenho 9 criaturas eu acho que eu posso usar o extrator pra segurar ajudar os caídos hum outro honor ajudar os caídos com dois honor parece interessante a equipe de assalto acho bem paia oito montanhas, oito planícies tá bem osso assim com a brutalidade com a sede mas eu acho que dá pra ver com isso com o carne pra pegar o globo o globo a geodo hum ok esse deck tá interessante não quero usar ilhas quero se eu não usar ilha eu vou ter um total tipo de duas fontes azuis punicol bolas vai ser tipo só o carne e o farol eu necessariamente tenho que fazer o carne antes é que eu não acho que eu quero usar nenhuma dessas duas cartas minha deck também eu posso botar uma hum dois honor também eu posso usar dezoito lanes né sempre dá pra usar dezoito lanes né galera tirar o aid the fallen já que eu já tenho o comando e botar o décimo oitavo terreno aí eu posso botar uma ilha que agora eu tenho três fontes para o nickel bolas eu quero tirar o extrator da caridade aqui recursão no carne nem faz muita coisa mas o nickel bolas e o um grão é não vou ajudar a aid não tem um loops aqui e eu já tenho o comando eu acho que o deck é esse mesmo e aí será que o nickel bolas em português alguém sabe aí galera alguém que tem o costume de jogar com essa carta sabe já consertar o bug do nickel bolas em português crachar a arena será que a gente quer arriscar ah vamos arriscar pela ciência né então eu vou deixar um pouquinho com a gente que eu já sei que é um pouquinho eu vou deixar um pouquinho Olha, olha quem tá aí, ó. Tem que fazer pântano antes por causa da sede de Soren. Se eu comprar uma sede de Soren agora, eu vou ficar com cara de trouxa. Grazer. Eu não acho que essa carta é jogável no Limited. Eu já falei isso ontem. Eu não acho que essa carta você jogava no Limited também. Desse formato. O que ele faz mesmo? Tem todas habilidades e lealdade, todos os Planetswalker do campo de batalha. Mais uns compram um card. Cada oponente cita um card de própria mão permanente que ele controla. Menos três, só é criatório Planetswalker alvo. Menos oito, cada oponente que não controla uma criatura lendária, nem um Planetswalker lendário, perde o jogo. Uau. É... Pessoa aqui na barreira, hein. Galera, curte um 0-3. Será que a luta monta o deck de Ruatli? A Ruatli faz suas criaturas com defensor atacar e dá dano igual a resistência. Será que é isso? Tá, vamos pensar o que eu vou fazer aqui. Tipo, o que eu vou descartar para a Honor? É a questão montanha. Para a Honor, Command. É, com esse Command aqui do topo, eu posso até descartar o Nicol Bolas. Até que eu devia ter descartado o Nicol Bolas mesmo. Hum... Tem um de cromos. E aí Cadê a ilha? Ou o farol? 1 em 14, hein. Que hora? Tá... Tá menos medo que a Ruatli, essa zona. Então, ele montou um GW Chonkers. E aí, Tube, tem um Burning Champions, sim. Foi a primeira, eu acho. Tipo, que eu lembro desse template, assim. 3-1-2-2 voar. É que é um pouco diferente. É a MES, né? De vez em quando tem ímpeto o dessa edição. Não. 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 Eu não posso usar a Toe. Então, vamos de Honor. Descarta a Toe. Já dá mais... Eletromante, deixa eu ficar maior também. Olha quem tá pra chegar. Olha quem tá chegando. Eu tô falando, eu tô falando. Esse peão vai ficar... 4-3. Ah. Nossa, é muito nonsense. Eletromante? Eu já vou mandar o Bolas. O Hora Bolas. Porque aí, se Elu mata o Nicol Bolas, eu já dou um comande na sequência. Tipo, eu não tenho ataque aqui, o peão. Eu dou o Double Block. Eu acho que eu vou matar o peão, na verdade. Em vez do Brutamonte, né? Faz mais sentido. Porque esse peão já tá um 5-4 na próxima. Ou eu posso fazer o Bolas e já matar o peão também. Mas eu vou ter que sacrificar a ficha, sabe? É, eu acho que eu vou só fazer o Bolas e matar o peão. Olha, eu faço tudo. É, parou de travar o jogo quando ativa o Nicol Bolas. Posso trocar esses 2-2 nesse 4-4, na real, né? Acho que eu faço bem, sim. Porque se eu tomar uma remoção aqui num 5, eu vou ter que chumpar, anyway. Agora é carregar esse Bolas aí. E se o Bolas morrer, eu tenho o comande também. Eu tenho as eletromante pra matar a coisa. Um... Um... Me a second to forget about what really meant you. First time, the first time, so... I'm cutting out, man. The first time, so... Me a second to forget about what really meant you. Mártir da Causa, foda-se Batalhão Improvisado, foda-se também É, meu anjo, o Nicol Bolas vai cantar aqui Sorry Dê-me um segundo para esquecer o que eu nunca me lembro Conjurada de Ugin É que ninguém tem uma habilidade tão boa quanto a dele, né? Eles vão abarrir ok, fazer eletromante e matar esse batalhão E vamos passar Cara, nem está tão bom agora que eu já tenho Nicol Bolas em jogo E járimination Dê-me um segundo para esquecer do que eu nunca me lembro Coligou o eletromante Ok Ah, dá pra atacar com o Grazer Ah, tá, aí ele vai dar uma trick No Grazer e matar o Bolas Ok Tá tudo bem Uau Bom, Bolas 4, 9 11 11 Eu posso pagar 16 de vida, né E Samuel, boa noite Vamos lá 4, 6 11 12 e 16 Nossa, essa carta Olha essa carta Ah, eu amo o comando de The Dreadhorde Nossa, várias memórias vieram agora Que delícia Que delícia Nossa, essa carta é incrível Bora Round 2 E aí, equipe, boa noite Ah, foi demais Command é muito da hora Mas é Pô, Command Pague vida igual eu Paguei 16 de vida, sabe Se eu pudesse tivesse me pressionado Ao invés de fazer barreiras Eu ia ter uma chance Ok Vamos lá Round 2 Ó, já estão pegando as galera do Gold 1 Hein, credo Hum Tá, essa mão tá devagar Mas eu tenho uma brutalidade pra me trazer de volta Só achar a segunda vermelha, né Hum, Toe agora Nossa, melhorou ainda mais a brutalidade agora Então se eu conseguir fazer, tipo Fazer Toe na 3 e limpar a mesa na 4 Acho que tamo bem Moleque verde às vezes faz uns 4x4 na 4, né Mas aí eu tenho a crew Mas aí eu tenho a crew e o team Mas é, precisa contingente achar montanha 23% de comprar uma montanha Vem aqui Ah, é só pântano, gente Mas vocês me complicam Pô, esse troll é osso, hein Mas se eu tirar o Ogro, ele não tem nada no próximo turno Bem que tem a Kioran Para gerar mana, né Tira do troll Esqueci da Kioran Tava selando Tira do troll Porque aí se eu tiro o troll e deixo o Ogro Eu faço o Angraph Subo Fico com uma 3, 3 Subo ou eu digo amasso Mas é, vamos dar uma crew Eu tinha aqui E aí Ainda preciso de Mano vermelho Tem o Letromante Para matar esse 2x2 Aí O Letromante Nessa brutalidade é meio ruim também Jiangyangu Esse aqui é bem paia Não tinha visto até agora Tipo, impacto muito baixo Sabe Por uma carta Nossa Vamos, deck Me dá uma montanha Porfa Ah Mistrator Agora ele sobe aqui Bate 4 Meio desconfortável Essa situação Aqui Eu vou tomar uma ambush 7, 6 Putz Mas agora eu tenho que fazer o Angraph Nossa Vai vir nunca essa montanha Posso parar de sonhar Já com essa carta Provavelmente chumpar esse trator Interessante que ele não usou o Jiang Acho que eu preciso contar que eu vou comprar a montanha Acho que eu preciso contar que eu vou comprar a montanha Aqui, eu não tenho resposta para isso aqui Tipo, sei lá Uma colheita sem telhas Acho que a única coisa Ah, anissa Não, agora eu posso conceder Essa anissa é imbatível Essa carta já era forte no construído Imagina aqui Eu acho que a gente morreu Embush Morri Não, eu posso chumpar Mas eu com certeza não ganho depois, né Vou atacar o Angraph Eu posso bloquear aqui E se eu comprar vermelho eu dou menos 2 E aí eu uso a Brutalidade Eu limpo essas cartas aqui Ainda vou ter que lidar com o Vorm Mas eu posso chumpar o Vorm Ai, não Que conta eu fiz 8... Bom, eu não ia ganhar aqui Nossa, que conta eu fiz na minha cabeça Que eu ia viver aqui O imponente deu a chance de eu me matar, né E eles voam no... Qual ela faz? Ah Qual é a referência? Vamos lá, vim Nossa, eu dei uma delirada aqui Oh, anissa calva, credo Tá Mas é, ó Esse jogo, a questão desse jogo Eu fiquei a vida inteira esperando a montanha E nunca vê E se tivesse vindo em algum momento ali Eu acho que dava Na moral mesmo Porque ali em pai Tipo, conseguir pressionar os plantas walker Eu não ia ter perdido Essa anissa e tal Mas é Eu tô jogando com a base de mana Porquíssima, né Recebi o que eu quis Ali Exponente de sabujo maldito Ok Nissa, Rubran Run the road, nissa Run the road, nissa Tá um river Para essa palhaçada aqui Olha que dá pra fazer uma amassada, né Honor na 3 Angrafe na 4 Chama 4, 4 Menacho Um aguilhador Olha o daddy aí Olha o daddy aí Tem honor descartar o river Agora eu queria ter descartado o nico bolas Agora eu queria trocar esse 2-2 antes de fazer o angrafe Eu não tinha um 4-4 aqui Ou a gente só compra a brutality e é feliz, né Nossa, isso aqui vai ser devastador Toma esse 3 para 1 aí, meu anjo 3 não Porque isso aqui mal e mal vale uma carta, né Mas, enfim Eu ainda fico com 4-4 na mesa Ai, delícia Tá, isso aqui é potencialmente perigoso Mas acho que a gente está de boa É, não sei se eu quero fazer um angrafe aqui Tipo, se eu fizer um angrafe e atacar, ele mata um angrafe na volta Eu posso só fazer um angrafe e descer, né Ficar com 6-6 Deixa eu tirar uma remoção É uma linda carta de Magic isso aqui Essa carta tem um teto altíssimo, assim Mas, tipo Vamos de tow Olha, louco Outro chonker E o oponente quer tirar uma angrafe Segurar aqui e fazer o comando de Dreadhorde 11 14 Uh 6 10 13 15 Aí eu ganho 3 de volta Eu faço 6 de vida E começo a atacar com isso aqui Eu acho que eu quero isso aqui também, né Então, 2 3 6 12 16 Eu não posso pegar o outro River Eu posso pegar o River em vez do Sabujo Então, 4 7 13 17 Aí eu vou a 1, ganho 3 Vou a 4 Só se vive uma vez, né Indians E agora o oponente não tem bloque aqui nesse Amaz Comando de Dreadhorde Nossa Ah, meu bicho tinha Minacho Bota o fé Um gratinho Nossa Riverzinho I love you Ah, o Comandes Eu nunca vi o Comandes Dreadhorde não ser completamente ilegal Alguém resolver essa carta e tipo Nossa Mas eu acho que eu preciso descartar esse Bolas mais liberalmente Agora não, né É que eu acho que eu vou fazer Profeta na 2 Mas de toda forma eu faço Pantana na 1 Porque se a gente fizer tipo uma coisa que eu queira muito remover Não Tá no turno 1 Não vai ter nada assim Não tem Não tem drop 1 insano nessa edição Vamos de Profeta Aí mato sua coisa Já ganho uma evidência Quem é Lisa Quem é Lisa Sou eu meu anjo Está escrito o nome embaixo do meu rosto E no meu nick na arena Pô, acho que não é muito difícil de entender Matar isso agora Que pergunta Sabe Eu quero River Tipo assim Eu tenho Carne Nicol Bolas Que o Carne não vai fazer exatamente nada no próximo turno, né Eu acho que eu prefiro fazer River na próxima Ao invés de Carne É, mas tipo Não é uma pergunta muito inteligente Convenhamos, né Independente disso ou não Eu acho que eu vou fazer o Carne Ainda assim Agora que tem tipo um voador Não, ainda é o River Falei que se o Nicol Bolas desce Ele morre para esse voador O negócio de o Nicol Bolas vai subindo Enquanto tiver só um batendo ali Tipo Foda-se Eu estou agindo um Cardiade Vantage Violento Vigilância Atropelar Dobro os marcadores Se eu tivesse pego o 2-3 Voar com o Carne Hum Fica Aquilo exilou Valentão de Ferro Nossa, o Mo Ia ficar 5-5 Credo Misericordia A Jânio Magnânimo Oh, fuck Isso vai ficar 5-5 2-4 Tchau Hum Falei que se eu quiser matar aqui, eu vou perder o Nicol Bolas, né? O que eu poderia fazer? Dar um Dumb Block no 5-5, 2-4. Tudo tem vigilância. Eu acho que o negócio é matar o Mouu mesmo. Tipo, eu bloco esses dois, o Bolas vai a 3, eu desviro, mato o Mouu. E eu faço Angrafe e mato a Jane. Eu não quero que se a Jane faça outra rodada de marcador. Então é, aí eu vou ter, tipo, Angrafe a 3 de Loyalty. Loyalty vai ter o guinchador, eu vou ter um 3-3, Minatio. E aí, Pinato? Quanto tempo, meu anjo? Tira sim, pô, tá demais o 7. É muito bom. Matar aqui. Agora é achar o comando de Dreadhorde. Aí vamos lá, 3-3, bate na Jane. Aí assim, pode bater com o guinchador, pra tirar 2 do Angrafe, mas beleza. Ah, vai matar o Angrafe. Esse cara não tá me resolvendo nada aqui. Pô, Cruelty, onde você tava antes? Essa arte desse a Jane é muito louca mesmo. Me rasgando, ele com o Eternal na mão ali. Eu quero preservar a minha vida, por causa do Dreadhorde, né? Mas, tipo... Será que isso aqui é tão essencial? Tipo, eu posso dar Cruelty aqui, fazer Vizir bater 4. Eu vou ter um 4-4 Death Touch com 3-5 voar. Eu tenho duas instantâneas em Feitiço, só para o Netromante. Eu vou ter um 4-4 Death Touch. Hum, acho que um dia eu tô atacado aqui por causa da Brutalidade, na real. Se bem que se eu fizer Brutalidade, minha ficha vai ter Death Touch. Aqui era Globo, ao invés de Raivoso. Hum... Ah, eu preciso da Brutalidade. Nossa, eu preciso da Brutalidade pra ontem. Tipo, Raivoso bloqueia o Troll. Eu preciso do Dreadhorde. Eu preciso do Dreadhorde. Eu preciso do Dreadhorde. Ah. É, meus drawbom aqui é brutalidade de comande Spark Harvest não ia ser ruim também, viu E assim, se comande demorar nem é mais bom também É, eu acho que eu tinha que ter matado isso aqui, né? Não, 4-4 CERCOVIDZ, hello my friend, welcome Como é que você está gostando desse maravilhoso set? Ah, thank you, thank you You're awesome as always, you know, right? É, agora nem a Dreadhorde a comande, só a brutalidade no salvo aqui E aí CERCOVIDZ É, pensando, eu tinha que ter matado isso aqui, eu trocava ali no chão É, mosquei Também talvez eu fiz o Nicol Bolas muito cedo, né? Eu fui com muita sede ali Se eu fizesse o Bolas Porque era muito se esperar que eu tomasse um efeito de marcador, né? Porque ao invés de ter feito o Bolas, o que eu tinha na mão na hora? Tá, dá um T Se a Jânia, a Jânia entra, bota, tipo, dois marcadores, é muito osso Vamos lá Vamos lá Hum, ok, ok Capatazna, dois Oh, gente Dá mágicas Se algum terreno que eu comprei tivesse sido um Age of the Fallen, teria sido melhor Tem um de cronche aqui Aqui é o Ataco de Graça, né? Esse Rager Porque mesmo que o peão de cronche crescer agora, tipo, com cronche enfurecido, eu ainda tô trocando o Rager Chibalteira Chibalteira Chibalte é brabo Mas eu posso atacar com o Raivoso aqui no... Eu posso fazer um Graf A Angrafia tá com os dois no Chibalte, o oponente tá, tipo, perdendo as duas criaturas Que Lu pode dar um Double Block no Capataz Dá o ping da ficha no Angrafia Eu posso só atacar também Tipo, com a ameaça de pumpar o Raivoso, não compensa também Porque aí se eu atacar com o mana aberto Mas ele pode bloquear aqui no Diabo, né? Mas aí eu levo o peão de cronche junto É, eu acho Toda forma eu tô trocando minha criatura por duas criaturas Tá, eu vou matar o Chibonche Tipo, fez eu gastar dois mana pelo Diabo Acho que tá suave Eu tenho o Vizir, segura Raivoso Que vai bloquear qualquer coisa, cair ali Tá 4, 3, Batch O oponente não atacou, interessante Fazer o Vizir aqui Quando eu tá com o Raivoso Desenvolvendo a minha vida Salta-se o bicho com ímpeto no RG Ah, eu mato o Vizir Mas tá tudo bem Ok, a Tati com capatada Devolve o Vizir Faz Vizir Tá Tá bom, meu irmão Acho que tá bom Bronze Players Bom draw, hein Aí eu só taco primeiro Não tenho nenhum exército aqui Aí eu faço Profeta E Angraff já ganha uma evidência Hum É Quero Esse eletromante não tá fazendo nada Agora vai entrar com ímpeto isso aqui Porque eu posso descartar o eletromante E devolver o capataz Milhador Crawl Ok Ok Não Não Vou pegar de volta o meu eletromante 7, 8 Ah, é perdi letal Se eu jogo pântano antes do combate Do A2 Pump No No Rager Ok No Rager No Rager Obrigado. 3x2 ainda, achei que já tava mais pra frente. Bora. Putz, essa aqui... Ah não, é, vai ter que ser o Daddy, né? Triste saber que eu não vou jogar um jogo inteiro sem poder jogar Nicole Ballard. É. Balling Bright, ok. Hum... O carne fazia que a gente tava com duas montanhas, não. Ou seja, dois pântanos no mínimo. Hum... Horizons... Hum... 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 Obrigado. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Deixa eu entrar em uma race aqui, que assim, I break chains by myself, vai tacar em mim. Deixa eu ter batido com o River também, esquecido menos, não pensei nisso. Deixa eu entrar em uma race aqui, que assim, I break chains by myself, vai tacar em mim. Ou eu posso fazer Geo do River, né? Isso, caiu alguma criatura na próxima. Eu faço River. Taca só com 77, não quero morrer por um bicho com ímpeto, mais uma pump spell, sei lá. Vou jogar safe aqui. Agora, tipo, mesmo caiu um bichão, eu tenho brutalidade. Como é que um... Uf... Ah, não! Eu tinha que ter chumpado o turno passado. Ah, mas, ô... Tá de sacanagem. Não, quem que usa essa carta? Ai, morri pra machado de lava. Fuck! Mas, véia, se eu chumpo o turno passado com um 2, eu não morro pra isso. Seria um out, saca? O componente tinha duas cartas na mão, eu tinha que ter considerado, tipo, 2, pump spell. Ah, se comparar Guerra da Centelha com Karlov é, tipo, comparar a melhor pizza gourmet da sua cidade com uma pizza congelada da Sadia, sabe? E aí... Se for pra isso, eu até jogo MD1. Mas não, eu não quero saber de MD1, mas é o que tá tendo. É o que tem pra hoje, né? A única edição jogável MD1, então vamos jogar MD1. Nossa! 3-3! Ah... Então, eu perdi pra isso agora, que foi, tipo, uma carta que eu nunca ia jogar ao redor. A gente perdeu porque fez unicobola cedo demais. E perdemos uma pra sei lá o quê. Interessante. Mas tá aí o deck. Comanda é Dreadhorde, sempre que castou foi GG. Porque aí é bom, é sim. Aham. É bom, claro. No sentido que até uma pizza da Sadia é bom, quando você tá com muita fome. Mas agora, se eu pagaria pra jogar MKM? Não. Nem gema, nem... Nem é de imaginar eu pagaria pra jogar MKM. Enfim. Comande. Essa carta é muito daora. Quem tá na Twitch, fica aí que já vamos começar outra. Quem tá no YouTube. Valeu e até a próxima.